Só tem bravo, só tem bravo, só tem bravo Se você quer bestões, cumprir um consolador Vou te dar um cachorrinho, pra você ter um amigo Se você quer um romance, então vale o livro Porque corre a bestão, senhor Só tem bravo, só tem bravo, só tem bravo 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 Vou largar de barreira 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 Só tem bravo, só tem bravo 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai aqui, Shows Vai, vai, vai É só eu, é só eu Música Risca, risca, chega no chão até o chão sair do bar Risca, 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 risca Poxa vida, hein, uou! Poxa vida, galera de vida sem jeito de andar Cumo bem aqui, rolaizada do lado do me, que beleza de mulher Ela me exige comigo, eu vou me suprir dizer como é Quando ela chegar, ela quer mexer, ela quer dançar E ela quer beber, o izi erra do banque Na chão que conhece-novo, aos seus braços, a sua mesa Cura, olho e se ela passar, lá na nossa alðarciva E aí F*** up! F*** up!